Lá está, olhamos para o epifenómeno e não olhamos para o quadro. O epifenómeno é que conseguiram influenciar com as famosas fake news, com notícias falsas, etc. Até há o famoso caso de uns tipos na Macedónia que estavam sempre a mandar coisas e que descobriram que conseguiam rentabilizar isso e que uma aldeia inteira, ou o que é, estava a viver disso. Mas isso só foi possível pela conjugação de dois fatores muito importantes. As pessoas não falam daquilo que interessa. As pessoas não se interessam, os cidadãos não se interessam por aquilo que se deveriam interessar. Quando se falava que no tempo de Salazar era futebol fado e futebol fado, qual era a terceira? E Fátima? Ah, pois, não sei o quê, porque agora é o quê? Pronto, agora não, se calhar não é tanto fado, mas se calhar temos fenómenos, estilo, os acidentes, a velhinha que lhe aconteceu não sei o quê, etc. Toda uma série de desgraças e misérias que polulam por todo o lado. E a outra parte tem a ver com as elevadas taxas de abstenção. O que os senhores da Câmara de Analytics compreenderam é que, e isso é algo que eu por acaso venho a dizer há vários anos, é que é possível ganhar eleições com 10% de eleitores. O que, aliás, a própria campanha do Trump, se nós formos a analisar, ele, no meu entender, é um idiota. Mas, puseram-lhe keywords nas mãos. Aquilo é uma campanha de keywords. E quais são as keywords? São as keywords que alimentam esses tais 10%, 20%. Eu vejo, ou das duas uma, ou eu sou iluminado e estou a ver as coisas que ninguém está a ver, ou não sei, faz-me confusão. Porque o Trump ganhou com 19% do total de votos possíveis. Esta é a análise que deve ser feita. A análise que tem que ser feita é esta. É possível ganhar a presidência dos Estados Unidos com 19% dos votos. A definição de um regime ditatorial é quando uma minoria muito escassa controla uma maioria. Quer dizer, 19%. Mas, aqui a questão é que consegue-se implementar uma ditadura da minoria por desistência da maioria. Não é porque foi imposta, porque depois é... É que isto... Eu acho que há um certo medo em dizer... Atenção, somos todos culpados. Isto é que é chato dizer, mas somos todos culpados porquê? Porque discutimos aquilo que não devemos discutir e quando chega a altura de fazer uma diferença, não fazemos. Não se queixem. Isto é horrível de dizer, porque é muito mais fácil fazer conjeturas se tivesse acontecido a Sandra, não é? E se tivessem os eleitores aqui, e se... etc, etc. E há agora um mapa muito engraçado que é a conjugação exata entre os eleitores que votaram para o Brexit e as zonas que tinham mais incidência da doença das vacas loucas. Fantástico! Porque eram rurais, claro. São coisas muito engraçadas, são exercícios fantásticos e que permitem fugir à questão que é a falta de participação. E o mais interessante é que vivemos numa época em que nunca, nunca como agora, podemos conjugar mais informação. Eu tenho aplicações onde eu descarrego diretamente informação de diversos meios de comunicação social a nível mundial, de diversas tendências. É muito interessante quando uma pessoa contrasta a Aljazeera com a CNN, a RT, com a Fox, NHK, CCETV... Isto era impensável há uns anos atrás. E nós podemos ter uma visão do mundo completamente diferente. E temos que ter diferentes abordagens. E temos bloggers, temos líderes de opinião que colocam... Agora, eu acho que tanta informação deu, digamos, a possibilidade é que as pessoas não percam a habilidade de pensar. E de contrastar a informação. E agora nunca foi tão fácil. Quer dizer, o caso mais extraordinário, temos o Trump a dizer absolutas mentiras que são fáceis de comprovar com uma pesquisa no Google. Mas isto foi mesmo assim? Eu pesquiso, pesquiso, pesquiso. O homem é um mentiroso. Mas não. Eu prefiro acreditar cegamente. Porquê? Porque o indivíduo toca nas minhas keywords. Mas não é preciso conseguir ser? Mas eu gostei.